A mais popular moeda digital, a bitcoin, sofreu uma forte queda esta quarta-feira, depois de um sítio da internet chinês ter anunciado que ia deixar de trocar yuans pela divisa virtual. Há duas semanas, as autoridades chinesas deram instruções às entidades financeiras para não transacionar em bitcoins ou vender produtos associados. A Dinamarca está a preparar legislação para proteger os consumidores dos riscos associados às moedas virtuais. O preço da bitcoin tem-se caracterizado pela volatilidade. Há um ano valia quase 14 dólares. Esta quarta-feira esteve a valer 546 dólares, menos de metade do valor recorde atingido há duas semanas. Com este dinheiro virtual, podem realizar-se transações na internet e pagar num número cada vez maior de estabelecimentos comerciais, como acontece, por exemplo, no Canadá. A Europa recebeu esta semana o primeiro distribuidor de bitcoins instalado em Helsínquia. A Europa recebeu esta semana o primeiro estado de bitcoins. Obrigado.